Foi muito feliz a iniciativa do Departamento de Cultura de colocar na programação essa homenagem aos artistas porque essa história de 60 anos que orgulha todos nós, cada pessoa fez um setor e fez bem feito a sua parte. E hoje nós estamos construindo essa parte da história e os artistas cuidam de um setor muito especial que é gerar emoção, é realmente fortalecer as manifestações culturais da nossa sociedade então precisamos reconhecer quem com muito voluntarismo, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação cuida desse setor tão importante. Esse povo também leva o nome da cidade muitas vezes para fora da região sudoeste. Bem lembrado, leva longe o nome de Francisco Beltrão e a cidade cresce, o município cresce esse setor precisa e está crescendo também e isso fortalece todo o nosso município, a sua história e também o seu nome levado a limites realmente bastante distantes. 15 anos do Espaço da Arte, nada melhor do que reunir todos os artistas eles que são o motivo maior dessa festa que hoje nós estamos realizando então para que a gente faça um congraçamento entre todas as artes de Francisco Beltrão artes plásticas, artes literárias, a música, a dança, o teatro então veja que nós temos representantes aqui hoje de todas essas áreas porque Beltrão realmente é um polo cultural pelo número de pessoas que trabalham com arte no nosso município. Nós que vimos esse espaço ser construído, nós que estamos aqui desde muito antes de ter o espaço da arte desde o tempo do teatro real, mesmo antes de não ter o teatro real que fazia as apresentações no Clube Barro Preto, muita gente lembra de muitas apresentações artísticas e aí toda essa classe de músicos, de escolas, de artes aqui de Francisco Beltrão de dança, de música principalmente, que não tinha um local para fazer as suas apresentações. Então hoje é muito importante essa nossa, com essa homenagem, justa homenagem a todos eles que realmente fizeram do nosso município realmente um lugar muito especial na área artística.